Eu nunca tinha me detido, mas demoradamente, sobre o final do livro de Jó. Há algum tempo atrás eu realizei algumas lives sobre o significado psicológico do livro de Jó. Me detive, basicamente, a sorte de Jó, resultante à mudança da sorte de Jó, de uma abundância extrema para um sofrimento abismal, depois de uma aposta selada nos céus entre Javé e Satã. Mas o final do livro, por alguma razão psicológica, provavelmente, escapou a um comentário mais demorado, que agora eu me dou conta e que tenha pretensão de fazê-lo. No epílogo, nós encontramos um Javé repreendendo os três sábios que foram ao encontro de Jó para consolá-lo, mas que acabaram se tornando seus torturadores. Jó tinha um problema sério a ser resolvido e precisava de ajuda. Esses amigos dele, tendo ido, tendo saído, cada um deles, de sua cidade, de suas cidades, para encontrar Jó, com a pretensão de ajudá-lo, acabam se tornando um peso ainda maior. Eu compreendo essa situação do ponto de vista psicológico como Jó estando e se dando conta de que estava completamente só. Ele tinha perdido tudo, absolutamente tudo, inclusive a saúde. E os amigos, cuja pretensão era ajudá-los, ainda assim, Jó não pode contar com eles. Essa configuração é uma configuração que mostra que, não raramente, uma transformação profunda, só pode ocorrer um cenário de absoluta solidão, onde você se sente abandonado por todas as coisas e se encontra despido de toda motivação de encontrar em alguém ou em alguma coisa o apoio que se precisa para enfrentar as situações difíceis. Eu creio que, até mesmo nesse momento, ainda que a fé socorra o indivíduo. Dando a ele a certeza de que ele não está sozinho, ainda assim, o indivíduo pode se sentir abandonado, até mesmo, por Deus. Pai, por que me abandonaste? O pai não havia abandonado o filho, mas o sentimento interior, a experiência interior é de total e completo abandono. nessa escuridão do abandono, o indivíduo encontra uma liberdade interior que, mesmo sem sentir aquilo que ele vai proferir, ele tem livre arbítrio para proferir a si mesmo. E o que ele vai proferir mesmo não sentindo, aquilo que irá proferir. Ele vai dizer que ele sabe que ele não está só, que ele nunca está só, que ele nunca esteve só. Ainda que a sua experiência naquele momento é de que não há ninguém a não ser ele e sua solidão. Ele e o seu mais radical abandono. É uma experiência difícil de ser suportada. É uma grande fantasia. fantasia. É uma poderosa fantasia. A fantasia do abandono. De que estamos sozinhos. Porque decididamente nunca estamos. Nunca estamos. Nunca estamos. é impossível estar sozinhos. Sem a presença de Deus em nossa vida. É impossível. Totalmente impossível. Não obstante, repito, a experiência psicológica de profunda maturidade parece incluir na travessia rumo a individuação a experiência do abandono. de profunda e não A CIDADE NO BRASIL